O que dá mais alegria para o engenheiro é visitar a obra. De um lado, o Brasil. Do outro lado, o Paraguai. Estamos na segunda ponte internacional de Foz do Iguaçu, o marco da engenharia nacional. Duas torres de quase 200 metros de altura da onde saem os estais, que seguram a estrutura. 760 metros de extensão, 470 metros de vão livre, o maior da América do Sul. E 500 milhões de reais, meio bi, de investimento. Esses números importantes, superlativos. E a gente tem uma obra que começa em 2019 e já vai terminar ali, no ano que vem. Começando e terminando no mesmo governo. Parabéns ao Brasil. Nós temos uma ponte que vai integrar com o Paraguai, nosso país irmão, aderente à estratégia da política de transporte, que é a integração regional sul-americana. Vamos ao Brasil!